Como desativar a opção para tira-print ao deslizar os três dedos para baixo na tela no smartphone Poco F4. Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção configurações adicionais. E aqui você seleciona a opção atalho por gesto e depois seleciona a opção capturar tela. E aqui você desativa a opção deslizar três dedos para baixo. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. E pode ver que agora essa função não funciona mais nesse smartphone. Eu desativei esta função neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.